Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que você pode esperar quando você entra na importação ou se você fez uma importação, afinal de contas, qual é o tempo que a gente está esperando na nossa importação? É seguro importar nesse momento? Qual o tempo que eu devo esperar? Afinal de contas, está uma bagunça as importações. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, o que acontece? Você já deve saber que a importação tem se tornado uma bagunça. Depois da implementação do tal do Remessa Conforme, o que já não era fácil, agora tornou-se ainda pior. Infelizmente, a gente está vivendo uma época que, de novo, está se trocando o pneu do carro com o carro em movimento. A gente já usou esse termo aqui várias vezes e mais uma vez a gente está passando por isso. O que está acontecendo? Às vezes você entra na Aliexpress ou na sua plataforma lá e aí você olha um prazo quando você vai fazer a sua compra e aí você pensa assim, a plataforma está dizendo que eu vou receber em X dias. Aquela previsão lá, ela é factícia? É uma previsão que você deve acreditar? Bom pessoal, aquilo lá é uma previsão. Muitas das vezes é uma previsão otimista. Aquilo lá é do tipo, amanhã vai chover. No fim de semana que você vai para a praia, não vai chover. E daí, na hora que você chegar lá, o tempo está fechado, chove três dias. No dia que você vai voltar, faz sol. Mais ou menos isso. Aquilo lá é baseado em acontecimentos passados. Então aquilo lá não tem a capacidade de prever o que vai acontecer no futuro. Quer dizer que esteja 100% ruim? Não. Só que hoje a gente meio que tem uma geração nova de importadores que não estão acostumados aos tempos antigos. Nos tempos antigos, a gente já chegou a ver tempos aí de 90, 120 dias na importação. Eu não vou normalizar isso, dizer que isso era normal. Não vou normatizar isso, mas a gente já chegou a ver tempos maiores. Por obra e eficiência dos correios, sim. Não vou dizer que também é diferente. Ah, então você quer dizer que o correio agora está sendo eficiente? Não. As plataformas trabalharam muito mais para equilibrar essa balança, para fazer as coisas funcionarem, para melhorar essa relação na importação. E o correio, ele é meio que um fiel na balança. Se ele fizesse a parte dele, uma das coisas que a gente tem que entender é que muitas das vezes você faz uma compra e a sua compra, às vezes, de três até cinco dias. Dependendo do item, claro, às vezes você compra um item muito boladão, vendeu muito, não vai acontecer isso. Mas, normalmente, você vai fazer uma compra, três a cinco dias, o seu item vai atravessar da China até o Brasil e vai chegar onde ele tem que chegar. Hoje, o seu item não vai mais para Curitiba, se ele estiver fazendo parte do remessa conforme. Ele vai para uma cidade que tem aeroporto perto de você, São Paulo, Rio de Janeiro, algum lugar em Minas Gerais, Brasília, algum lugar perto de você. Claro, você vai para Curitiba se você morar perto de Curitiba. E aí você vai ver o seguinte, você vai fazer a sua compra, a informação fiscal vai ser disparada para uma cidade onde vai ser fiscalizada. Mas, quando você olhar na plataforma, vai dar que o seu item está em outra cidade e essa, sim, perto de você. Assim funciona o remessa conforme. Então, informação fiscal, por exemplo, Curitiba, informação física, São Paulo. Qual dos dois está certo? Os dois. Só que, primeiro, chega a informação fiscal e fala, ó, esse item aqui chegou em Curitiba. Tipo, chega a informação fiscal e fala, ó, esse item está vindo para o Brasil. Se eles olharem e acharem que, por algum motivo, eles querem fiscalizar aquele item, dá tempo de desviar aquele item e enviar ele para Curitiba para uma refiscalização e acontece alguns casos, sim, isso está acontecendo. Só que, assim, no geral, o seu item, ele vai para uma cidade perto de você que tem aeroporto de São Paulo, Rio de Janeiro, Confins, Brasília, alguma cidade desses aeroportos aí, Guarulhos, e aí ele vai chegar lá e aí ele vai abrir essa fiscalização. Então, ele vai mandar um sinal para Curitiba, em alguns lugares a informação fiscal está indo para Valinhos, e aí eles vão bater as informações. E aí a pergunta é, qual o tempo? Hoje é humanamente impossível dizer, porque a gente vive num país com dimensões continentais, mas é fácil dizer o seguinte, se você der muita sorte, você vai pegar um prazo de mais ou menos 15 dias, e aí a gente está falando no extremo da sorte. extrema sorte mesmo, porque dificilmente você vai conseguir um tempo desse. E aí, se você for um usuário razoável, você vai pegar ali entre 18 a 25 dias. Isso, o Remessa Conforme, mais ou menos normal. 18 a 25 dias é um tempo que, mais ou menos, é o que deve se esperar do Remessa Conforme funcionando razoavelmente. Agora, a grande maioria não vai pegar nenhuma dessas situações. A gente tem visto aí vários casos que, primeiro, o vendedor envia, tem que ter uma certa eficiência do vendedor. Essa eficiência, se você não sabe, grande parte das vezes é dropshipping quando o vendedor vende para você. Então, às vezes ele demora 7, 8, 10 dias para enviar. Nesse caso aí, já quebrou as suas pernas, porque a informação fiscal vai chegar no Brasil, o seu item vai chegar depois, e aí você já tem um prazo mais dilatado. Vale lembrar que o seu prazo de envio para a plataforma, principalmente se você estiver acompanhando, por exemplo, pela AliExpress, ele só começa a contar quando for feito o envio. Então, às vezes você compra, por exemplo, no dia 1, o vendedor te envia no dia 10. Você fala, aí já tem 10 dias já. Só que só começou a contar para eles quando o vendedor fez o envio. Então, assim, que fique bem claro essa parte. Não adianta você, tipo, nossa, eu comprei, aí no outro dia chegou a informação fiscal, e, tipo, já faz 9 dias e nada que eu tenho rastreio e nem o vendedor fez o envio. É aquilo que a gente fala. Só conta para você quando o vendedor fizer o envio. A pior situação são fretes aí, tipo, passando dos 30 dias dentro do Remessa Conforme. Não, mas não era canal verde? Não era para passar mais rápido? Esses itens não eram para ser enviados para a gente? Então, isso aí é tão verdade quanto aquela história da picanha e da cerveja. Você deve lembrar muito bem do imposto de renda acima de 5 mil reais. Essas histórias aí. Então, se você lembra dessas histórias aí, você deve saber muito bem do que eu estou falando. Infelizmente, essas histórias aí, elas ficaram meio... Aquela história de conto da carochinha do sítio do Pica-Pau Amarelo. Se não falha a memória, é o sítio do Pica-Pau Amarelo. E, assim, a gente só ouviu falar. Mas, infelizmente, só ficou no Disque Me Disque. Mas, diz aí. Conta aqui nos comentários qual é a sua experiência com o Remessa Conforme. Se para você está funcionando, qual é a sua cidade. Só lembrando, amanhã a gente tem live aqui no canal. A live começa às 18 horas. A gente vai até às 21 horas. Todas as perguntas na live são respondidas. Então, a gente sempre ajuda as pessoas que têm dúvida. Convido você para participar com a gente. Já marca aí na sua agenda. Tenho certeza que vai ajudar você. Já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também precisa dessas dicas. Tenho certeza que a gente vai conseguir tirar as suas dúvidas. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior. Você está no JR Tech Curiosidades. Abraço a todos. Fique com Deus. E vem comigo. Eu sou o Simões Júnior. Obrigado.